Olá pessoal, tudo bem? Cerca de um ano atrás nós fizemos um vídeo da adaptação da esquadrejadeira para a Beowalt DW745. A gente tem observado que gerou algumas dúvidas, muita gente querendo o projeto, que inclusive daqui a uns dias nós vamos disponibilizar o projeto dela para quem estiver seguindo o nosso canal. A gente não tem nenhum intuito lucrativo em cima desse projeto, apesar de que ele já é patenteado. A gente não tem intuito lucrativo, a gente tem o intuito de ajudar alguém que já tem essa máquina e talvez que queira fazer um projeto para ele se reconhecer. Como vocês podem ver, foi usado materiais comuns, como o metalon 50-30, metalon 20-30, cantoneira de meia polegada, perfilzinho 50 enrijecido, que a gente já tinha na oficina aqui e aproveitou. Então, algumas dúvidas sobre a medida do carrinho, sobre a medida da bancada onde a serra é presa, da forma do nivelamento aqui, onde a serra é fixada, como que foi feito. Tenho várias dúvidas nesse sentido. Eu vou passar algumas coisas agora nesse vídeo e daqui umas duas semanas ou três semanas, que a gente está produzindo o projeto dessa máquina, que ela foi feita sem projeto, eu fiz essa máquina aqui de estado, não desenhei nada, só fui tendo ideias e fabricando. Eu soldo também, mais ou menos, então eu mesmo fiz. Então, a gente vai disponibilizar o projeto. Como a gente não fez o projeto antes de fabricar, e também a gente queria testar a máquina antes de disponibilizar alguma coisa, ver se poderia ter algum problema na máquina ou não funcionar, ou a máquina não dá esquadro, ou o nivelamento, a gente agora vai disponibilizar. A máquina já está há mais de ano trabalhando, inclusive fazendo planejado com essa máquina. Funciona bacana para quem quer ter um custo baixo e às vezes já tem a máquina. Então, a gente vai disponibilizar para quem estiver no canal da gente lá. E qualquer dúvida, vamos disponibilizar no rodapé do vídeo, vamos disponibilizar um WhatsApp para contato, certo? E a gente vai respondendo a medida possível, certo? Então, vocês podem ver, vou dar uma mexida no carrinho aqui. Vocês podem ver que o carrinho funciona 100%. Vendo? Leve, roda super bem. A gente fez uma pequena modificação na máquina, depois do primeiro vídeo, que foi essa treliça aqui de cantoneira, porque a máquina dava uma certa variação. Nesse ponto aqui, quando a gente estava cortando uma chapa de MDF, ela dava uma pequena variação. Então, está aí o porquê que eu já, de cara, não disponibilizei muita coisa e nem muita informação sobre isso aqui, certo? Um projetinho que, para quem tem essa máquina, é um projetinho que fica em menos de 500 reais. Se a pessoa subir a soldar e tiver a cabeça boa, é para fazer. Agora, para quem não tem e vai do zero, aí já comprar uma escotejadeira semi-nova é o melhor caminho. Eu não estou aqui falando para ninguém ir comprar uma máquina, uma 7450, para fazer isso daqui. O pessoal pode passar o projeto para algum serralheiro conhecido, alguma coisa do tipo, e pedir para fazer a solda também. Exatamente. Se você não sabe soldar, mas se ele estiver com o projeto na mão, você pode estar aí em um serralheiro, ou alguém que você conheça. Ele mostra o vídeo do serralheiro, ele assistindo o vídeo, ele tendo noção de solda, ele mais ou menos já vai saber. Não, o serralheiro faz isso aqui brincando. Isso aqui, para mim, que não sou serralheiro... Principalmente se eu tiver com a máquina em mão, né? É. Para mim, que não sou serralheiro, o serralheiro faz isso aqui brincando. Esse projeto não serve somente para a 745, não. Ela serve para maquita, para skill. Qualquer máquina que você quiser montar esse projeto aqui, você vai conseguir. Então, ele não é só para a DeWalt, ele serve para outras máquinas também. Basta que cada máquina vai ter um ponto de fixação diferente, mas a base de fixação da máquina aqui pode ser usada para todas. De repente, com leves notificações. Teve algumas dúvidas a respeito de esquadro, como você colocou a máquina no esquadro. Eu já montei essa estrutura com a máquina, mais ou menos, já com o esquadro na mão, já preparando para ela ficar no ponto, já no esquadro. E eu fiz esse manípulo aqui, eu não vou bambiar, não vou demonstrar, porque senão eu tiro a máquina do esquadro. E eu preciso trabalhar com ela daqui a pouco, não vou tirar, não vou mexer. Mas se você bambiar esse manípulo aqui, esse manípulo aqui, colocando o esquadro no disco da serra, no esquadro, claro, de confiança, você vai conseguir esquadrejar aqui. Você vai apertar, conferir novamente, pronto, a máquina está no esquadro. De repente, passa uma peça, verifica o esquadro da peça também. Isso, exatamente. Pode ser feito dessa forma. Funciona bem, esse batente aqui tem que ser muito bem nivelado com a serra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa parte aí. Eu vou estar mostrando aqui em seguida aqui, a parte de baixo, onde é feito o nivelamento da serra. Que ele é todo de regulagem e está funcionando perfeito. Você pode ver que é tão leve, chegar nesse ponto e soltar, ele costuma até voltar um pouco sozinho. O pessoal também teve dúvidas sobre as roldanas que foram utilizadas aí. É, vou, as roldanas eu vou disponibilizar junto com o projetinho para quem necessitar, que tiver interesse, eu vou disponibilizar a medida dessas roldanas aqui em milímetros, tá? Eu vou fazer tudo no projeto depois. Esse projeto a gente pretende, a gente não vai conseguir desenhar esse projeto do jeito que ele está aqui. Não, para sair junto com o vídeo também, eu acho um pouco complicado. É, então a gente vai fazer o projeto, a gente vai fazer especificando a altura da bancada onde a serra é apoiada, a altura do carrinho, a medida do carrinho. A medida do carrinho eu já vou até passar agora. Esse carrinho, ele tem 71 por 71 quadrado. O batente aqui está com 98 centímetros. A largura dos tubos, de um tubo no outro aqui, está com 66 centímetros centro do tubo, a centro. Então, esse funcionamento aqui funciona perfeito. O que gerou dúvida foi a fixação dessa máquina e como a gente conseguiu regular essa máquina nessa base dela aqui. Porque você pode ver que o carrinho está em uma base mais alta e a máquina tem que ficar em uma base mais baixa, certo? O pessoal gerou dúvida da altura disso daqui. Essa base da máquina está hoje com 59 centímetros. A altura da base do carrinho está com 85 centímetros e meio. Isso é só para vocês terem noção, certo? Você pode variar a altura da máquina no total. Sendo que você precisa obedecer, a depender da sua rodana, você precisa obedecer a essa altura aqui, a essa diferença. Seu carrinho tem que estar nivelado com a banca em cima. Mas se você for usar um tubo mais grosso, que eu até recomendo, usa um tubo de uma polegada que dá mais resistência no seu carrinho, mais precisão. Então, altera a rodana, aí você vai ter que alterar isso daqui. Se a pessoa for fazer, vai ter isso em mãos, vai saber montar isso daí, certo? Vai saber fazer essa diferença. Sobre essa regulagem, vocês podem ver, tem aqui feita essa base de baixo e eu produzi uma base móvel para ficar presa na máquina. Você pode ver que aqui foi usado parafuso, não fura a máquina, furação original, foi feita a base, a máquina é presa nessa base e essa base é meio que flutuante. Essa base é meio que flutuante, você regula ela do jeito que você precisar. A altura, se você precisar abaixar a parte de trás da máquina ou a parte da frente, você nivela a máquina tudo através dessa barra rosqueada. Então, aqui tem quatro barras rosqueadas e essa base é flutuante, totalmente regulada. Porca e contra porca, se você precisar abaixar a máquina aqui para ela não ficar alinhada e escadrejada, você vai bambear e reapertar de cima, porca e contra porca. Assim, sucessivamente dos quatro lados, certo? Então, basicamente é isso. Aí, passando para frente aqui, no final da máquina aqui, para a gente encerrar o vídeo, que já está ficando muito longo, isso aqui foi uma mesinha auxiliar para a gente cortar as peças maiores. Você pode fazer, eu fiz de madeira que eu tinha aqui na oficina, você pode fazer isso de alumínio, o que você tiver disponível aí. Isso aqui foi feito de madeira, foi feita uma base soldada, tudo a própria máquina, você pode ver, foi soldada aqui, nessa parte de lá, e a parte de lá foi soldada na base da própria máquina, ao lado da base flutuante aqui. Você pode ver que aqui é uma base auxiliar, tem outro pezinho aqui, tudo feito com o resto de material que a gente tinha aqui, a gente utilizou. Aqui tem até vergalhão, está vendo? Servia de espaçador aqui, metalom 20-30, metalom 20-30. Então é isso, moçada, a nossa máquina, ela tem uma, a parte elétrica dela é ligada na base, você pode ver que foi feita uma instalação aqui, o cabo fica dela, não fica solto, não fica, até mesmo porque a gente circula ao redor da máquina, para a gente não ficar agarrando ele. Limitador, para o carrinho não cair, aqui lá no final tem, limitador está aqui, aqui também. E é isso pessoal, a máquina funciona bacana. Então qualquer dúvida, vocês podem escrever nos comentários aí, a gente vai disponibilizar um contato, e a medida possível a gente vai passando detalhes sobre as medidas. De início aí, se alguém já for produzir de imediato, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que a gente vai passando as medidas que vocês for precisando. Ok? Valeu, abraço.